Será que eu vou perder de novo? Se eu estiver perdendo, lascou, vou cair para a quinta divisão. Se eu estiver perdendo, lascou, vou cair para a quinta divisão. Se eu estiver perdendo, ascou, vou cair para a quinta divisão. Se eu estiver perdendo, ascou, vou cair para a quinta divisão. Se eu estiver perdendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pato, meu gol. Ó, cara. Pato, meu gol. Não, meu Deus do céu. Essas divisões, meu, vou te falar, viu. Só estresse, meu. Ó, não faz golaço. Vai pegar. Vai pro baixo e esquece. Vai pegar a bola. Ó, Figo, 300 caramba. Figo. O que é isso? Foi um cara aqui todo, pô. Hum, meu filho. Eu checaro na minha internet, né? Né? Eu checaro na minha internet, mas eu caro aqui todo. Eu checaro na minha internet, mas o cara pitou, mano. Eu checaro na minha internet. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A parte dele já sacanagem 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 Vai embora, Oriol Romeu, Tocu, Son, Lavelli, vai embora hoje, vai embora hoje, vai embora hoje. Passou do Denis, ah, o Yudina pega a bola. Vamos, Figo, vamos, Figo, vamos, Son, Lavelli, bora, Son, bora, Son. Errou pro Messi, Bruno Fernandes, Son, Lavelli, o Messi, tomou, não. Foi. Que foi, Fabiano Filho? Tomar o gol. Tomar o gol, tomar cuidado. Não, a bola não foi, velho. Ô, louco. Desculpa, vou fechar a porta aí, tá bom? Desculpa, do Brasil. Pronto, meu, Messi, bora, o Rush, pô. Não. Não, a bola passou, mano. Ah, fodeu. Ah, fodeu. Nossa, vamos, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Marcos Rush, lá vem ele. A bola passou direto. A gente tá de chapa, não vai dar certo. Chapa. Vamos, é assim. Nossa, a som da disgrama, mano. Tô forçando aqui, velho. Tô forçando, velho. Vamos, Messi, vamos, Messi. Vai embora, o Rush. Não, o Rush saiu. Aí vem o Rallon, vamos embora, Rallon. Som, vamos embora, Rallon Dinho. Vai embora, Rallon Dinho. Vai embora, Rallon Dinho. Vai embora, Rallon Dinho. Passou, Dinho. Lá vem ele. Olha o gol. O Fernandes, bola alçada, o som me pegou. Rallon Dinho, lá vem o Rallon Dinho. Tocou. Pra... Lá vai o velho. Errou o passe. É Michelis, afasta a bola. Boa, Johnny Evans. Não, o maior bala não conseguiu passar. Errou. Rallon Dinho. Tocou. Pra Luiz Figo. Vai para Figo. Vamos para Figo. Lá vem o Luiz Figo. Sobrou. Sobrou. De novo. O cara... É, força o chute aí. Não consegue nem chutar a bola, mano. O cara vai em cima do atacante aí. Chuta em cima, velho. Vamos, Ferran. Vamos, Ferran. Vamos, Ferran. Ferran Torres. Tocou. Rallon Dinho. Lá vem ele, Messi. Não, meu filho. Não toca a bola pra lá, não. Ô, não. Tu morreu. Miserável. Miserável. Moriol Romeu. Moriol Romeu. Rallon Dinho. Tocou. Bateu. Olha o Ferran. Olha o Ferran. Acabar o jogo. Com a vitória. Escapa no rebaixamento. Acabou, caramba. Chupa. Vamos. E aí. E aí.